Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas E gente, olha, tem vezes que o óbvio só é óbvio quando alguém fala Mas se você não tava sabendo que dava pra fazer isso pra fugir da inflação Você já vai ficar sabendo agora, né? Então, olha só isso daqui Brasileiros usam stablecoins para fugir da desvalorização do real, mostra isso tudo O levantamento mostra que mais da metade dos pares de negociação com o real Nos trades de criptomoedas são com stablecoins pareados no dólar E, pelo menos, essa é a conclusão da Caico Firma de análise do mercado cripto que esmiuçou os valores de transações Feitas nas corretoras Binance, Bitsu e apresentou resultados em um relatório No caso, saiu em dezembro Pares de real e Bitcoin ou real e Ethereum São o outro grande bloco de transações sendo responsável por 34% do montante total O resto envolve negociações da moeda brasileira com altcoins Mas é claro que o que a gente tem que entender é que Também o real, aliás, o Bitcoin Quando você compra Bitcoin com reais, você já está dolarizando o seu patrimônio Por que? O Bitcoin já é cotado em reais Ele já é cotado em dólar Então, se você compra o ativo cotado em dólar, por consequência, você já está comprando dólar Ah, mas o Bitcoin tem muita oscilação Ah, mas o Bitcoin oscila muito Como é que eu vou considerar que eu estou comprando dólares? Bom, essa cotação já vale como você está dolarizando o seu patrimônio E lembrando que, do mesmo jeito que o Bitcoin pode cair, ele também pode subir Você só estará exposto a uma oscilação muito maior Mas, ainda assim, é uma forma Mas, é claro que dolarizar o seu patrimônio através do Bitcoin não é a melhor maneira Mas a gente só considera que é uma maneira de tal forma Mas, a galera está preferindo hoje, então, trabalhar com Stablecoin Stablecoin é tão confiável quanto o dólar? Não, não é tão confiável quanto o dólar Você pega a própria Tether, por exemplo Ela já teve aí diversos problemas regulatórios Ela já passou, assim, por todo tipo de problema que você possa imaginar Mas, ainda assim, é mais prático do que você ir em uma casa de câmbio Com dinheiro físico e ir lá, ou passar cartão, enfim E comprar o dólar ali em espécie Você consegue comprar e vender de uma maneira bem mais simples, prática e rápida Quando você está trabalhando com uma corretora Então, por conta disso, muita gente está preferindo fazer dessa forma A melhor maneira que a gente tem hoje para dolarizar nosso patrimônio É através de Stablecoins A segunda melhor, através dos corretores, obviamente São as criptomoedas por conta da cotação em dólar Mas, ainda, a Stablecoin acaba sendo uma alternativa bem interessante Ainda mais nesse cenário de instabilidade Que, muitas vezes, o nosso país aqui As terras tupiniquins Podem estar diante do que pode acontecer De agora para frente O nosso país aqui é o nosso país aqui é o nosso país